Abraço com carinho, desejo a paz, que se derrame do céu as mais copiosas bênçãos divinas sobre todos que nos acompanham em mais uma reflexão construtiva. Na Sagrada Escritura, em muitos momentos, Deus usa a imagem de uma vinha para dizer o quanto ele cuida, zela, nos protege e guarda ao longo de toda a vida. Hoje, poucos de nós conhecemos um pé de parreira ou plantamos e cuidamos uma vinha, mas de fato, desde o plantar, o cuidado que se tem que ter e ao longo de três anos praticamente se espera para depois começar a colher uvas e neste período exige-se muito trabalho e sacrifício. E esta é a imagem que muitas vezes Deus coloca na Sagrada Escritura dizendo que desde a nossa concepção ele pensa em nós com muito amor, ele nos dá todo o necessário para sermos felizes e nos realizarmos em nossa caminhada. E muitas vezes a Sagrada Escritura mostra a decepção daquele que cultivou, cuidou e amou sua vinha e, no entanto, ela produz uvas amargas e não dá os devidos frutos. Verdade que Deus não age por amor conosco, por interesse próprio, mas o que interessa a Deus é a nossa felicidade, é que nós possamos nos realizar. É isso que Deus espera de nós. Uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada e ele fica triste e decepcionado quando, depois de tanto amor, de tanta amizade, de repente, ele olha para nós e nos vê frustrados, deprimidos, reclamando de tudo e de todos. Quanto amor, quantas graças, quantas virtudes, quantos talentos ele nos tem dado e, no entanto, parece que a gente só é capaz de perceber o que nos falta e ficar se comparando com os outros e achando que Deus foi injusto para conosco. Na verdade, imagino que o sentimento de decepção no coração de Deus é o mesmo que acontece conosco. Quando cuidamos com amor, com carinho, quando fazemos tudo por alguém e esse alguém, no final das contas, acaba nos traindo, nos prejudicando, pagando o bem com o mal. Não que se fica e se faça tudo com interesses ou esperando algo em troca, mas quando plantamos sonhos, queremos colher. Quando trabalhamos com amor e carinho e sacrifício, queremos um resultado positivo. Um pai que se doa pelo seu filho, espera que seu filho pelo menos não se torne bandido. A mãe que se sacrifica e ama sua filha e dá o melhor dela, espera que sua filha não se perca na vida. A esposa que se dedica de corpo e alma ao seu marido, ao seu casamento e que, de repente, é abandonada e esquecida, fica realmente frustrada, ferida e decepcionada, talvez nos perguntamos o que mais eu poderia ter feito que não fiz. Aonde foi que eu errei? Parece que um dia Deus também pode nos fazer essa pergunta e dizer o que mais eu poderia ter feito por você e não o fiz. Que nós possamos, através dessa reflexão, não sentir um Deus que faz todas as cobranças, mas um Deus que merece o todo o nosso amor, porque jamais desiste de nós, porque faz tudo o que cabe a ele pela nossa felicidade, pela nossa realização. Que a gente saiba, pelo menos, ser feliz, porque a única pergunta que Deus vai nos fazer no final da vida é se realmente amamos de verdade e fomos felizes e a nossa vida valeu a pena. Faça esse dia valer a pena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.